E tudo bem com vocês? Aqui é o PG Trazer em mais um vídeo pra vocês Hoje galera, vim aqui trazer pra vocês o melhor addon de Ben 10 de todos Galera, esse addon tá realmente incrível Assista o vídeo inteiro que vocês estão vendo esse addon, galera O link do canal do criador estará aqui na descrição do vídeo Se bater a meta de 500 likes, eu trago um vídeo ensinando passo a passo De como você tá baixando e instalando Então, bora pra esse vídeo, galera Primeiro vocês vão ter que pegar esse lindo Omelitrix aqui E vocês vão equipar Olha que lindo, galera Olha o design disso, tá muito perfeito Sem brincadeira, galera Olha que lindo ficou, nossa Muito detalhe, muito bonito, tá Aí também tem aqui a versão dele vermelha Muito lindo, realmente foi muito bem feito Tá, vamos começar aqui, galera Temos aqui o nosso querido Chamas Muito bonito, realmente Olha isso, galera, olha o jeito Só as mãos que ficou muito grudadas Mas tirando isso, o design dele ficou realmente muito lindo Aí tem um poderzinho skin de lança Chamas aqui Tem esse daqui que você vai atacar no mob Vai botar fogo no mob e muito mais Tá, também temos aqui o nosso querido Diamante Nossa, a cabecinha dele ficou muito pequenininha Se fosse um pouco maior, ia ficar mais bonito Mas ficou realmente muito bonita Tem aqui o Barreira de Diamante Lança Diamante Aí eu acho que isso daqui é tipo uma barreira também E isso daqui é pra você prender os inimigos Muito top mesmo, muito top mesmo Tá, galera Também temos aqui o nosso querido Bola de Canhão Nossa Olha isso, galera Olha esse rumo aqui, ó Muito bonito, muito bonita Aí tem a versão dele aqui Bola que... Deixa eu mostrar pra vocês aqui Acho que tem que baixar a cadeia Aqui, ó Deixa eu pegar aqui pra mim usar Opa, deu uma bugada aqui, galera Não sei por que, mas não tô conseguindo ficar bola Virar a bolinha de canhão aqui Pra transformar a som dele normal Mas tudo bem Temos também o Insectoid, galera Muito top Ainda não tem animação Mas o criador falou que na próxima atualização Vai tá funcionando animação De movimento e tudo mais Temos aqui o Quatro Braços Olha que Quatro Braços mais top, galera Sem brincadeira Até hoje é o Quatro Braços mais top Que eu vim de todos os atos de Ben 10 até hoje Muito bonito Parabéns, criador Parabéns, parabéns mesmo Vamos aqui, Aquático Também tá muito top esse Aquático Galera, só os olhinhos Não dá pra enxergar muito bem Mas o design dele tá muito bonito Temos aqui também o Besta Muito top mesmo Muito top Olha esse Besta aqui, muito top Só ficou um pouquinho pequenininho Tá Vamos aqui para os próximos Temos aqui, ó XRL8 Opa, voltei ao normal Vamos aqui, o XRL8 Galera, muito top Bem legalzinho Tá um pouquinho magrinho, tá Meio desnutrido Mas tudo bem Isso é normal Temos aqui o Ultra T Esse Ultra T aqui Eu achei um pouquinho estranho Mas ficou bonito o design dele Vamos aqui, Ultra Carro Olha que top Você vira o carro do Kevin Muito top Tá galera Temos também aqui o Cipó selvagem Nossa, muito top Esse Cipó selvagem Ficou muito fera Esse Cipó selvagem Muito bem feito Aí tem aqui as granadas Que ele taca lá É aqui para se prender o mob E essa daqui é a barreira de De grama Vamos dizer o certo Também temos aqui Galera O nosso querido Gigante Nossa, muito fera Olha isso Ficou muito realista Ficou muito bom mesmo Aí tem aqui o ataque Explosão dele Aqui, muito fera E vamos aqui para o próximo Galera Também temos Fantasmático Hum, ficou legal Gostei do Fantasmático Ele tem aqui As tentaculas dele Aqui Opa Ficou meio bugadinho Mas tudo bem Acho que foi na hora De instalação Ficou bugado Mas tudo bem Aqui os tentaculos dele Tudo mais Vamos aqui para o próximo Galera Também temos aqui O Mega Lobo O Lobo Sban Nossa, muito bonito Esse Lobo Sban Aqui Você vai poder estar Atacando a rajada sonora Aqui Eu falo rajada sonora Mas realmente Eu não sei o nome Do poder desse Do Lobo Sban Hum, temos aqui O Frank Stein Funk Sban Muito bonito Com muito top Design dele Ficou realmente Muito top Aí tem entre os raios Que você está atacando E tal Vamos ver se tem mais Alguma coisa aqui Galera Deixa eu ver aqui Eu acho que tem mais aqui Temos aqui o glutão Muito top Temos também aqui Deixa eu ver Tirando o glutão Temos aqui Mega Olhos Nossa, está muito bonito Esse Mega Olhos Está muito bonito Realmente Tem aqui o taco de laser Aqui dele Tem esse daqui Que eu não sei qual que é Está muito top Tá Vamos aqui para o próximo Galera Deixa eu ver Mega Olhos Bem múmia Múmias Bem Múmia Bem Nossa, foi tão rápido Que até eu Cliquei errado Galera Nossa Sei lá O que aconteceu Que está meio Boca Essa parte Mas está bem bonito O design da múmia Galera Também gostei bastante Vamos aqui Para o próximo Temos aqui o Eden Vamos fazer os clonizinhos Aqui Meus clones Meus irmãos Vamos fazer vários Dos meus irmãos Aqui Quero mais um Eu quero mais um E mais um Vamos fazer um time De futebol Aqui galera Vamos fazer um time De futebol 11 vs 11 Esse transforme Ele some Legal Muito top Galera Vou Aqui o próximo E o último Galera É o Massa Cinzenta Muito bonito Gostei bastante Do design Do Massa Cinzenta Tem até animação Achei que ele não tinha Mas ele tem galera Muito top É o Massa Cinzenta Então galera Basicamente Esse daqui É o Adam do Ben 10 Ele está realmente Com uma textura Incrível mesmo Eu espero que vocês gostem Galera O canal do Criador Vai estar aqui na descrição Para vocês estarem fazendo Download lá E abaixando esse Adam do Ben 10 Então galera Já vou pedindo aí O likezão Para você estar ajudando aí O canal Compartilha o vídeo aí Com todos os amigos aí No Facebook Instagram Tudo quanto é lugar Para dar aquele apoio Para o canal E se inscreva aí no canal Se você não for inscrito E até o próximo vídeo Falou galera Tamo junto E até